Oh, isso é um cravo, uma pedra, uma pedra, uma pedra, ou foi uma pedrada, desgrama, quase que não sai da boca a palavra, olha o tamanho disso, rapaz, opa aí, eita, eita, olha a cratera que ficou nisso, desgrama, meu irmão, um meteoro que caiu em cima desse cara, e ficou alojado, eita, desgrama, esse aí é agora, o outro que vai entrar, é foda, acho que eu não me engano, é um cisto isso aí, e o bicho é duro que nem pedra também, oh, e agora eu acertei, falou o nome pre, alegria de pobre dura, pedra, 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 papel, tesoura, vou deixar vocês assistirem o vídeo, em vez de ficar ouvindo minhas mensagens, opa aí, que satisfatório, meu irmão, Aí sim, isso que é o vídeo satisfatório, nossa, bem, demais, 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 E aí E aí E aí